A necessidade de se praticar o isolamento social tem feito com que muitas pessoas evitem sair de casa para praticamente qualquer atividade. E isso tem afetado a todos os setores, restando o contato virtual como o melhor meio de as pessoas se manterem conectadas umas às outras e também com os fatos. Dessa forma, por precisar receber doações e também por ter que realizar adoções de seus animaizinhos, a casa-abrigo Anjo de Quatro Patas tem utilizado a internet para executar as adoções e receber doações destinadas aos cães que a casa recolhe das ruas por estarem em situação de abandono. A presidente da instituição, Rosário Noris, confirmou que este tem sido o único meio possível de contato com os colaboradores, ficando a página Lar Temporário Berçário Anjo de Quatro Patas na rede social Facebook à disposição para adoções e doações, sendo aberta agora a possibilidade de doações de rações nos pet shops da cidade. A gente está fazendo adoção online e com isso temos conseguido um propósito bastante firme. As pessoas estão levando os cachorrinhos, eu levo na casa deles. E temos a página Lar Temporário Anjo de Quatro Patas para estar fazendo. E lá estão eles também, no Instagram, em todo lugar. Rosário Noris também fez um apelo para que a população possa ajudar nas castrações dos animais para evitar a proliferação nas ruas, além da necessidade de haver uma maior conscientização sobre o fato. Castração é muito importante para evitar isso aqui que está acontecendo. Então, se você agora que está nessa pandemia, está na rua, o pessoal que está em casa, tudo, vê uma cachorra de rua, por favor, dê um lar temporário, um posto operatório, mais castro, para não ter esse problema na sua rua depois com esses cachorros. Porque só da pandemia para cá foram mais de 25 filhotes, foram os adultos que a gente recolheu.